Mas agora vamos acionar o Divino Rufino, que está ao vivo comigo aqui, voltando a falar daquele acidente em que duas pessoas morreram, né? O patrão e o funcionário dele, a gente estava falando de Jardim América, mas naquele ponto ali já é setor sudoeste, né? Já é setor sudoeste, até aquela baixada, e logo nesse ponto do acidente é setor sudoeste em que duas pessoas morreram. Divino, como é que a polícia está tratando esse caso? Conta pra gente. Pois é, Oloares, acidente fatal, né? Com duas vítimas, o Cleone dos Santos Oliveira, de 37 anos, e o Elton Inácio Ferreira, de 48. Esse acidente que foi no início da madrugada de hoje. Vamos conversar com o delegado Elton Carvalho, que vai trazer pra gente aí os primeiros passos da investigação. Delegado, boa tarde. A equipe da DICT esteve lá no local, colheu provas. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, como se tratou de um acidente com morte, a equipe da DICT platonista foi acionada e compareceu no local por volta da meia-noite e meia desta madrugada, na avenida C12, esquina com a avenida C7. No local foram feitos os levantamentos preliminares, foram obtidas imagens do fato, nas quais pode-se ver o momento em que o automóvel conduzido pelo Cleone trafegava pela avenida C12 em direção ao terminal de ônibus. A oportunidade é que, em determinado momento, próximo à esquina da avenida C7, o motorista perdeu o controle do veículo, derivou para a sua direita, chocando-se com meio fio, e, na sequência, contra o muro de um condomínio. As diligências preliminares foram feitas também por parte da Polícia Técnico-Científica, e, a partir desses levantamentos, nós aguardamos, posteriormente, a confecção do respectivo laudo de local de morte violenta, para fins de nós determinarmos o motivo pelo qual o motorista teria perdido o controle desse veículo, se, por exemplo, foi em função da pista escorregadia devido à chuva, ou se por conta de algum problema mecânico, para que nós delimitarmos essa causa, nós podermos fazer a conclusão do respectivo inquérito policial que já foi instaurado na data de hoje. Existe prazo, delegado, para que essa perícia, o resultado da perícia, fique pronto? Bem, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias. Nós vamos aguardar a conclusão dessa perícia, que, em tese, deve ser feita no mesmo prazo. Caso não fique pronta, nós vamos encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário, pedindo a dilação de prazo para nós concluirmos essa investigação. Só para o pessoal de casa entender direitinho, delegado, como é que funciona esse trabalho de vocês, da Polícia Técnico-Científica? Vocês fazem fotografias ali do ambiente, procuram vestígios dentro do carro, no chão, marcas de frenagem no asfalto, tudo isso é levado em conta? Exatamente. Bem, a partir do acionamento da Polícia Civil, nossa equipe plantonista comparece no local com o acionamento da Polícia Técnico-Científica e também do Instituto Médico Legal. No local são feitos esses levantamentos preliminares, sobretudo vídeos, fotografias do local, seja dos vestígios antecedentes, sinais de frenagem, aquele primeiro choque inicial do veículo junto ao meio-fio. Procedemos à identificação de eventuais testemunhas, coletas de filmagens, e tudo isso vai ser amealhado ao inquérito policial para que nós possamos tirar as nossas conclusões e proceder ao relatório final do procedimento. E aí a junção desses elementos todos permite dizer, inclusive, a velocidade que o carro estava. Aparentemente, eu repito, aparentemente estava em alta velocidade, não é, delegado? Exatamente. Pelas imagens que nós conseguimos obter das proximidades, a gente verifica que o automóvel conduzido pelo Cleone aparentemente estava em uma velocidade muito acima da permitida na via, que é de 60 km por hora. De toda sorte, nós pretendemos solicitar ao Instituto de Criminalística a realização de perícia no intuito de estimar essa velocidade que era empreendida pelo veículo. De toda sorte, o que é mais importante nesse caso é que nós vislumbramos que não houve intervenção de terceiros nesse sinistro. Aparentemente, não houve outro veículo ou qualquer outro indivíduo que tenha contribuído para o resultado exívo. Dessa forma, a princípio, nós trabalhamos com a hipótese de um fato atípico, mas por se tratar de morte violenta, há a instauração do respectivo inquérito policial que, posteriormente, será encaminhado ao Poder Judiciário. Sempre que a gente vem abordar os fatos, os casos aqui da DICT, a gente tem muito cuidado para não falar acidente, porque, na maioria das vezes, são crimes de trânsito. Nesse caso, então, como o senhor disse, como não existe indício de participação de um outro veículo, como não há vítimas alheias, nesse caso, a gente pode falar acidente, então. Exatamente. Normalmente, quando há a suspeita de uma contribuição de terceiros para esse acidente, alguém que tenha provocado a eventual colisão, o atropelamento, o que é que seja, nós estaríamos em tese diante de um crime, seja de homicídio culposo, de uma lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Nesse caso, porém, não havendo intervenção de terceiros, mas provavelmente o próprio motorista que deu causa ao sinistro que resultou na sua morte, nós estaríamos diante de um fato atípico e não de um crime. Delegado, vamos aproveitar a oportunidade para reforçar a recomendação aos nossos telespectadores, aos motoristas, para redobrar a tensão. Como o senhor disse, a pista lá no local do acidente estava molhada, tinha chovido momentos antes, a gente está entrando aí no período mesmo das chuvas regulares, vai chover cada vez mais. A gente sabe, inclusive, que em Goiânia a gente tem um problema adicional, bônus, que é a questão dos gemelões. Tem que tomar muito cuidado, tem que trafegar no limite estabelecido para a via ou até mesmo um pouquinho mais devagar, mais lento, né, delegado? Toda precaução, todo cuidado é pouco. Exatamente, Divina. A gente sempre busca orientar os nossos condutores no sentido de obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro, que determina que todo condutor de veículo automotor deve dirigir tomando todos os cuidados necessários para a sua condição de condutor. E, nesse período de chuva, a gente reitera ainda mais essas observações. A gente pede que todos possam respeitar a nossa legislação de trânsito, sobretudo os limites de velocidade. Em se tratando de chuva, pistas e escorregadias, nós até orientamos que também seja adotada uma velocidade ainda menor do que a permitida da via para fins de que o próprio condutor preserve a sua vida, bem como a vida dos demais usuários da via. Delegado Wellington Carvalho, da Delegacia de Investigação de Crime de Trânsito. Muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Então, a gente tem essa informação do delegado de que, a princípio, não teria um segundo veículo envolvido na história e que tudo leva a crer que foi mesmo ali uma derrapagem na pista, alguma coisa por causa da pista molhada. Obrigado, Divino. Só lembrando que, nesse trecho, a velocidade máxima é de 40 km por hora. Pode ser que, ao perceber ali que a velocidade era de 40 km por hora, tenha reduzido o carro do na pista que acabou batendo. Mas tudo isso vai ser comprovado através da perícia, do trabalho do Instituto de Criminalística.